Mano... Não, mas sério, o boneco muito tem um problema no fígado, velho. Na real mesmo. Foi um gol bonito, fala aí, ó meu, ó meu, foi, foi. Nada contra tem quem tem, velho, mas quando eu fui internado com pancreatite eu tava desse nível. Juro, mano. Cheguei lá, perdi a vesícula. Caraca, pancreatite daí, que que é isso? É, mano, é o Pankers que flama. Aí, por isso que vai o It pra frente do nome. Mas, mas falaram o que que você fez de merda pra acontecer isso? Não, eu tinha, eu tive pedra da vesícula. Aí a pedra da vesícula, escapou uma pedra, foi no Pankers e entupiu o Pankers. Aí o Pankers inflamou. O Pankers. Aí inflamou. Aí no que ele inflamou. Aí, cara, a vesícula que só as peças... A vesícula só presta pra uma coisa na vida, criar pedra. O resto... É, olha, na Cracolândia... Você ouviu o que eu falei mesmo? O que? Ah, eu tenho um tambor aqui pra isso. Ah, tá. 40% pra 15%. Quase igual. Cara, eu acho que eu tô com... Quanto que é? Eu não lembro. Cara, eu acho que eu tô com o transmog mais lindo que eu já fiz na minha vida, velho. Tá muito bonito nesse boneco aqui na real mesmo. É, é muita diferença, né? Desculpa, cara. Tá de boa. Eu posso fazer Big Pool aqui? A gente tem um Hooligan aqui. Por que que você tá na área 52? Ah, mano, porque... Falaram que tinha uns OVNI na área 51, mas aqui eu não achei o servidor da área 51. Aí eu vim pra 52, que era pra ver se eu conseguia ver por cima do muro. Pra ver se tinha uns... Mano, eu vim pra fazer Gold, né? Só que aí... Eu não sei, porque eu não fiz muito. E aí os Shards estão tudo aqui. Pô, de três Specs ao mesmo tempo aqui? É, faz quatro. Você faz o da frente aqui, da esquerda, o da frente ali e o da direita, os pequenininhos. Calma aí, amigo. Eu tô com 250 de level. Dá pra fazer, pô. Você não virou demônio, né, Gui? É, eu viajei. Você pega o da direita, da esquerda e esses dois da frente, não é? Ah, tá. Ah, mas não vai ficar com muito Booster ali, mano? Ah, você que sabe. Eu faço isso. Vai, comida, vira... Ai, não vai dar tanto do meu comer, não vai dar tanto do meu comer. Ah, foda-se. Nossa Senhora! Eu acho que eu avisei, beleza? Avisou o quê? Que ia ter muito Explosivo e o Booster ia ficar gigantesco. Não, você falou só Booster. Aí, tá querendo... Eu já tava pensando na Explosizinha. Corri, galera. Usa bolha aí, então tá... O capo. Meu pet morreu no começo do pulo. Aí, tá vendo? Você achar que vai me pôr, né? Essa parada aí é foda. É porque eu sou um paladino, Gui. Corri. É, eu sou um paladino, Gui. Oh, Jesus Cristo. Morri também. Pegou o Ago? Não, desse grandão, ele não quer vir pra mim, não. Agora ele tá, né? É bom você não tá no carnes no peito aí, porque ele tá com muito Booster. Então. Só que o problema é que o meu boneco não corre, Gui. Dei slow, dei slow. Eu vou pra nele. Obrigado, amigos. Vocês são fofos. Eu sangro, mas não morro. Eu morro, nem sangro. Quando eu vejo, eu tô morto. Happiness is a burn. Que manda, mano? É que agora o Loki bateu menos que eu e foda-se. Mas o Loki agora é o Zyfe, né? Ah, então é o Orph. Por que o Zyfe não tá na calma, mano? Isso aí também. Alguém chamou ele pra cá, ó? Pegaram errado, né? Pegaram errado. Eu nem bati nenhum bagulho. Mano, eu dou nem área. É isso. Pegaram a mina de haste, é isso? Aham. Ela fica dando TPzinho, tá ligado? É uma desgraça. Pode ter certeza que foi o Zyfe que pegou de haste. É, ele queria haste. Ele queria, porque ele tá de longe. Eu acho que nenhum DPS gosta de haste, né? O CDR é muito melhor pra qualquer situação. Cara, os cancels aí, mano. Estudei o cara. Caralho, velho. Não consigo... Tô sem. Agora eu tenho. Aí, mano. O Sniper Elite. Caralho, calma aí, ô Sniper. Mas tem que levar em conta que o... O Loki aí tá com um pouco de level também. Nossa... Ah, o cara morreu. Já quei de fome. Mano, essa DJ aqui... Eu nunca vou bem, né? Ela tá gaysando. Tem aquela wiki aura que fala assim... Frontal em mim? Esqueci. Não tem. Eu vou poder passar. Eu tô sem... Eu sou negado em qualquer. Nossa, era isso mesmo? É, pô, vai. Qual que você der aí agora, vai? Aí, obrigado. Deus abençoe. Vai subir... Alguma... Coisa... 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 Só entre eles. Não fosse booster... E eu fazia o pack ali atrás junto com isso aqui, mas... É, vai boosturar o boss. É, vai boostar o boss. Coisa... 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 Tá ruinzão aqui, hein? A gente já vai andar. É só matar os bichinhos aqui e já era. Essa prisagem vai fugir lá longe, mano. O bichinho no lock, o lock não larga pra poder matar o bichinho Saif, safado Nossa, ele cagou a nossa rota aqui de fundo, mano Nossa senhora, é isso? A gente se isolou aqui, mano Vai subir alguma coisa Desculpa de base, hein, rapaziada A gente esqueceu de lustar, Biel É, pois é, mano Mano, só sai dessa sujeira É É, luxo e second boss É, é verdade Second last Olha, o Saif não se move, filho Que isso, mano, eu fui debulhado aqui É que tem que dar stun nesses bichinhos Nossa, o droga tá indo de cove, hein Já foi Nossa Nossa Ih, morri também Boa Era só da lunch Era só da lunch Era só da lunch Eu tô morto Eu vou ter que voltar ali Eu te revivo, eu te revivo Eu volto ali, eu volto ali Vou levar a pulpo Começo do bagulho Cara, morri no finalzinho, véi Ai, que manda aqui Ah, eu vou pegar tudo aqui, tá? É, os dois à esquerda E... Peraí, deixa eu... Deixa eu... Eu quero brincar Deixa eu brincar Deixa eu brincar... Se eu explico... Viu na rota ou deu isso aí? Preciso de 1 a 1 Ah, pra esquipar ela na frente É melhor não? Eu fiz bosta Nossa É... Eu acho que você fez bosta Mas o que tem? Talvez não tenha feito bosta Vai ficar um... Qual as melhores rotas do mundo? Vai fazer o... Um boys aqui Tem que cancelar aqui, gente Consegui clicar no explosivo, véi Ai... Passou, morri Ah, não consegui clicar nela É muito bicho É, aqui eu fiz bosta mesmo É que tem duas patrolinhas É uma com dois bichinhos E uma com um monte Só com dois? É... Ah... A gente ficou todas essas patrolinhas que passa De boa De boa, mano É só o druida ficar safe Acho que o dano tá bom pra gente... Timar ainda A gente fez o primeiro boys sem lust Mata o teto Nas coxas, mas fizemos Nossa, galera Pega esse explosivo aí, mano Os Zyfe Eles só atacam os bagulho aí, mano Só pra ele tacar uma maldição aí no... Qualquer coisa Cara, faltou muito o Zyfe na cal, velho Ficou engraçado, zoado Manda um... No chat aí pra ele entrar em algum... Canal Fala pra ele entrar no geral ali Mandei em inglês aqui Come to disk, Zyfe Pro gringo... Pro gringo... Pro gringo não suspeitar que nós é BR Pega tudo aqui, né, Gui? Aí os Zyfe... Aí os Zyfe mandam... Demorou Eu não peguei a orb Oh, fuck Eu nem abri a orb Tá adiantado, né? Caralho, tinha os negócio no chão, mano Pega esse estrela aqui, né? E os da direita, certo? É, cancela os da esquerda aqui Posso pegar aqueles pequenininhos lá também ou não? Pode, pode Toma cuidado que o senhor gosta, né? Está longe demais É não, vou... Fazer isso aqui e faz os pequenininhos pro outro Ai Nossa senhora Toca o cabineiro, galera É só ele que precisa morrer Tô tentando ser explosiva, velho Tô tentando ser explosiva, velho Com muito aqui Ufa! Perfeito Aí a gente pega esses... Esses aqui só, né? Aqueles ali da frente, certo? É... Pode ser Então vamos pro primeiro aí Primeiro do tempo eu cancelo Eu cancelo É, tem que cancelar o rosto também Tem que cancelar tudo aqui, velho Tem que cancelar tudo aqui, velho O máximo pra vocês conseguirem Ó... Próximo do... O recomposição passou, hein, galera Passou, hein Não é essa recomposição aí que é fake? Aí eu stunei a explosiva, olha que louco A vida do grandão é fake Caraca, mandei um stun ali na explosiva, velho Agora eu vi que eu jogo pra caralho Agora eu vi que eu jogo pra caralho Ô, Biel, pega a arma Pega só a arma Pega só a arma de coisa? Atrás, ó Atrás, ó Ah, eu ia agir, mano Olha lá, puxa lá o rolo O Zyfe ali, tá no geral Ah, demorou O que foi o cheiro aqui? Nossa Ô, Zyfe Ô, Zyfe Zyfe, viu? E aí? E aí? E aí? Os caras tão xingando você aqui no Discord Ô, eu tô aqui Tô preso Vocês tão passando invisível? Tem Observe, Rude Rude, vem aqui Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Algum lugar que eu... Warlock de milhões Aí, ó O Warlock de milhões Aí, ó Eu esqueci da montaria Ah, eu também entrei em combat Eu entrei também Não vai não, não vai não Não vai não, pera Eu entrei também Eu sobe na montaria e dispensa o patch Eu errei o cálculo aqui Eu te errei, eu te errei Esse pool funciona só que tem que tirar o patch É isso Só faltou tirar o patch Ah, não joguei muito agora Tá bem que alguém esqueceu um... Um... Um teleporte ali Eu cansei o primeiro da estrela, tá? Vambora Ok Vem frente a mim, necromante Tânicos Será Vingardo Vingardo, leve rola Ok Do nada mesmo O Zyfe é criança, viu? Não pode ficar falando essas coisas não O Zyfe é 18 Ainda é a classe categorizada Ah, e você fez aniversário? Então pode falar Só tem 12 anos que eu vim parar aqui Ah, o Pug Pug tá na terceira faculdade já Pelo Neto Pelo Neto Pelo Neto Pelo Neto Meu Pita pra nascer Meu Deus E algum... E algum lugar do multiverso Pega aqui, né? Pega Pega Prefito chegar mais Eu deveria fazer o Super Inks Vamos Super Inks Me deem seu 60% a mais direito Pega Nossa, eu acho que eu tô sem meu bichinho aqui, mano Pega a orbzinha Ele tá em cooldown Alguém mais aqui, né? Não Espero que eu te ajudei Ah, não! Nossa, ele acabou de sair, mano Filho da puta Volta aqui, Juninho Juninho Não aguento só tu falar o nome dele de Juninho, velho Juninho é cabuloso Peraí Me dá TP que eu vou lá mudar pra aqui Não, 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 peraí Já deu, já deu Já deu Eu jurei Nossa, eu jurei que você ia fazer um bagulho desse, velho Eu jurei também Não sei Virou, falou Opa, temos Warlock Alô, dá pra fazer... Dá pra fazer um Big Pool aqui? É, da direita Da esquerda Ah, só que sem as animazinhas é complicado Ah, então... Tem que usar o Warlock Tá, a gente pega esses aqui, certo? Daqui da frente ou lá de longe? Pega esses aqui, pega o pastoral e vai onde estão as relíquias Tá, então espera só a Caveirona passar Pode ser? Sim, pode ser Cê vai ter que cancelar os dois aqui da Estrela e o do... Pouco dá tempo de eu hangar de boa Cês ajudem então no cancel, bora Eu não consigo se eu cancelar um deles ou dois tanques Carapala, por que cê tá pedindo ajuda em tempo dele, porra? Cara esquisito Carapala Usa o Warlock já, usa o Warlock já Usa o Warlock já Se tivesse pegado os Warlock lá atrás não ia precisar Nossa, galera Ninguém Quase que era uma vez um boi Ué, tinha bicho em mim, sei lá o que que aconteceu aí Essa lá aqui, ó Essa lá aqui, ó Esse daqui Ui, ele tava tomando Não sei se do Bifrontal, não enxergo essas coisas Enxergo as mecânicas Do grupo do B, ó, que não tem o Adol Ai, mano, eu voltei aqui atrás Tá não, peraí, a gente sumona Ah, ok Deixa eu só me localizar aqui onde eu tô nesse jogo O, 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 o portal não tá mais lá, né? Ele ainda deve tá, se duvidar Olha aí Ah, eu tô aqui pra você Ele pode pulir? Mano, eu tenho mais dois minutos de CD Ó, dá pra ver o Rully ali passando Joga um portal aqui embaixo Da boa vida Joga um portal aqui Nossa, se desce a distância Porra, deixa eu ver se tá aqui A partir de semana que vem 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 Suas e senhores o homem roxo vai ser aposentado O meu único DPS vai ser um Hunter na área Meu Deus Crossfect não vai rumfar então, Zefzon? Que? Crossfect não vai rumfar? Vai Crossfect Aí, ó O meu sentido de ir pra área Não, não é pra área Não é pra área Porque meu bicho já tá na Eu já tenho um Hunter 60 na área Entende? E sendo bem sincero Eu acho que eu bato melhor nele Do que com o Tevo aqui Pelo amor de Deus Pra passar pra aqui Cancela o... O seu patch, hein mano Pra não agrar aquela porra ali Ouviu, né Rully? Tem uma lança aqui, ó O meu não agra não O seu agra O seu agra O meu não agra não O meu não agra não Mas fazer o que? Esse pack aqui é muito complicado Eu vou burstando esse pack Pode... Faz o que você quiser, hein mano Mata o bicho Vou juntar pra você burstando isso O burst não é, mas ok Vou dar um protect Vai empanhada Vai empanhada Tô na caveira Eu tô destruindo as orbe Vai dar dano, sei lá Vai dar sem burst, né Ai, fi, ela... Caraz, ai, fi, esse... Quando eu falo que eu vou burstando single target Não, assim... Se eu bursto direitinho Single target... Ali foi single? Foi single Ali foi single... Ali foi single... Ali foi single... Porque o dano que você dá nos mob que ele spawna não tem Então... Eu responderei algo Tá zoando, sério? É sério Nossa Na verdade, 67 Ah, no final da volta, onde a gente faz? Pode ser? É, beleza É só voltar aqui depois do boss Qual que é pra fazer aqui, gente? CDR 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 Meu Deus O cara agrou o bicho na minha frente, velho Não é que ele agrou isso Você faz um gadaço Eu vou lançar massa aqui, velho Beleza Eu guardo a minha pro próximo Ai, virou em mim Calma aí Galera, foca os Hades, tá? Com toda a força vocês conseguirem Nossa, eu tô... Deu Esquece de bater no boss Vambora Pô, Gui, nós não gustou de novo, Gui Gusta aí, você falou que você ia gustar, pô? Galera, Hades é a prioridade, mano Esquece o boss Tamo aí, eles É, vamos morrer O resto não há Morre O resto não há Se você der um... Se você der um... Nos cunzinhos em Hades, eles... Ok Tamo vibão Alcusades Cuidados! Ai! Nossa, ele virou... Odeu! Usei o bagulho pra me curar também Ai, morri, 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 morri Fuck! Caralho, velho, eu sou um deus pra errar mecânica, hein Nossa senhora, velho Mas que desgraçado, mirou bem em mim É bom, meu ameaça, meu top damage O droida não tá dando coisa, não? Tá dando, é Ele não tá dando Use seus botões Meu deus, é muita haste agora que vou ter Cuidado O cara tá quase gemendo Nossa, é um tesão, cara Eu tô com cento e tanto de haste Sim Você tá jogando de hunter na área, não é? Sim Sobrevivência? Max Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Caralho, vai ser dez Eu cuidarei das coisas por aqui Ou, sabe o que não é pra fazer também? Pegar os packs lá do começo Que eu acho que é mais de boa Que bug Gente Que bug é esse que aconteceu aqui? Que portal, hein? Eu falei antes, é que o meu áudio picotou Não, espanou um portal aqui em cima Ah, tá Por que que é pra ver se vai lá pra baixo? Clica aí, clica aí Não clica não Não vai pra lugar nenhum, é um glitch na matrix Vai, já usa orb, já Meu jogo trava, pera aí Meu jogo tá pensando se ele... Vai passar explosivo ou não? Boa Eu não vou dar dano, gente, tá? Meu jogo tá em três... Não, eu uso orb aqui, não preciso dar dano Foi Final do pulo, meu jogo volta Tô de boa Pai tava a 1 Pai tava a 1 Ou o orb tava a 1? Cê vai apanhar, viu? Bate mic com o orb, vá merda Cê vai apanhar pra caralho Ah Tentei sair correndo ainda, velho Falta pro cavalinho Meu cavalinho é foda Tá voltando É muita coisa Ele tá no meu corpo morto Eu fui começar a caetar e... Coisou O Loki... Corre, corre, corre Eu vou subir aqui, ó Eu vou subir aqui, aí ele não corre Pronto BH que é o bicho mais fácil Caetar o... O puto Para, velho Eu fui começar a correr e o bicho bateu, velho Filho da puta, velho Tá parecendo o eu, tancando o bug? Já toma só uma no... No coco Falta de costume, mano Falta de costume, mano É bom cê fazer o da direita ali, Bill Que a gente pega o CDR e a esquerda ali Esse daqui, ó Esse daqui A gente pega o CDR, né? A gente pega o CDR e faz o bookpack ali, entendeu? O CDR é o U, né? É, por... É o U, azulzinho Esse aqui, ó Ih, pegaram errado Ih, pegaram errado Pegaram errado Ah, nem foi... Eu perguntei Esse pão é um meme por um motivo Não é você que vai escolher qual que é a relíquia É o cara que lança o cutelo Nossa... Que merda E eu não vi com quem que tava o cutelo Cuidado Tá bem em mim, mas você acha que eu tava conseguindo ver onde é que essa pôrra Esse mundo tá tão ligando Ah, Pug Pug, aí eu Elogiando-se aqui esse cara Porra, Pug O que cê tá fazendo de errado, cara? Tá fazendo culpa do Pug Cuidado Ai, droga Mas faz ele da esquerda agora, Bel Depois a gente pega o resen-se Uh, cara Quase que eu puxei Quem que é Biel? Cê tá chamando os caras de Gabriel depois de Biel Quem que é esse cara? Tem que ele pegar esse real life, tá ligando? Não Ah, não é possível Mato o Estrelinha Pra mim é só Pug que acabou, entende? Não o cachorro que joga Olha o tanto de resen-se Que isso? Que bom Que bom Ah, detalhe Ô, Rully Que coisa pra somar nesse meu bruxo Pra ele dar pouco dano Ele tá sem tier 7 Nossa Aí ele vai arregaçar mesmo Pra ele jogar as 4 Mas até dá pra pensar em jogar de destro Gente Não, meu DPS em Big Pug é gostosinho de fazer, velho Cê tá louco Pode Cê tá com 4, tio Tô 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 Tão Tô Hum Tô Tô Abre a asa no CDR Porque eu não sei descobrir qualquer coisa até hoje Graças a Deus É galera, por motivos maiores O lanche vai ser no último boss É que vai ter lanche Boa, top Cara, mas demo ta mais legal de jogar Do que destro mesmo? Ele é mais difícil Mas o destructivo ta mais forte Só que não é nem por questão de Força mesmo, é só porque eu acho muito divertido Bota fé, bota fé É igual o GL do Ewan Holly Eu já acho mais da hora de jogar de anholly Tem que jogar de fresh Ele joga de fresh Eu faria isso se o Prost estivesse usando o Blitterate Mas como ele ta usando Sindragosa A Sindragosa não é a UE? Sindragosa é a Sindragosa é a UE Mas eu não gosto da Beard Sindragosa Eu gosto da Beard Joglitterar Entendi Ali eu acho que você é cheio de frescura Beleza? E agora tem que correr aqui Dá pra dar slow nele? É uma vez na vida, só eu na morte Não, não deu tempo do correr mesmo Eu não vi o caminho Não deu tempo Acho que a gente não consegue renascer não mano Porque agora é o tempo todo do bicho Vai ter que dar Não vai dar Liberta o espírito Não, liberta o espírito Já cola Tem b-hasta É um b-hasta Isso é importante Ih, corre, corre, corre Rulli Nossa, morri também Já agora não tem b-hasta mais não Tem eu ainda O Rulli ta gravando Se ele der eu revive ele pra ficar bonito Eu revive, por favor Acho que o cara ta castando Se ninguém atacar ele, ele consegue Aí já era Eu vou libertar Dá tempo? Dá né? Dá Não, libertar Eu achei que era a luta do boss já Mas dá Nossa, não Calma Tem dois anos Não, vou subir Então Vou puxar meu shield Vou comer um bagulho Que o estômago Que o estômago Tá delicado Pancreatice, né? Não, pancreatice Já tô sarado Aí, ó Deixa vocês enfrentar aí Tranquilo O Rulli O que é que deu na tua garganta, cara? Oh, oito minutos Eu tava com a amigalite Tava não Ainda tô meio arrastado ainda De tanto ficar falando na live Com a rapaziada Aí É, aí junto o frio Streamer culpa os viewers Streamer culpa Amanhã tá no jornal Stripper culpa Stripper Stripper, porra Streamer culpa os viewers De ter pancreatice na amígdala Não Calma Errei Meu Deus O que tá acontecendo? Errei Não sei Eu acho que eu vou correr Calma Vou puxar ele pra alguém Relaxa Ele com o cavalinho dele Nossa, mano Eu quase morri também, cara Não tá não Se for com alguém Tá não Cuidado aí, galera Cuidado pro frontal dele Putilar Ui Não tem nem o Tauce na barra Irívio Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Caraca Ó Buff de andar na água Aí pra vocês ficar mais forte Caralho É muito satisfatório Essa classe é muito satisfatória Eu sou eu que bato, mano Meus demônio Mas é isso, mano Na vida real também é assim Olha o Scapiroto Que não é a vida que bate Olha o Scapiroto Mas no frontal, William Não foi frontal, não Foi o bagulho no chão Vai aguentar, Bel? Esse cara não bate tanto Eu sou eu que você Apacitar ele, inclusive Daí onde ele tá Vai usar o lanche aqui Ou a lanche? A lanche, não tem lanche não Ah, eu tenho CDR, hein, galera Não resetou pra você ainda Esqueci como é que faz Mecânico É esse bichão correndo Tem que correr o bagulho Acabei de falar Ah, tá Trinta anos No jogo de tanque Não, setor Eu não consigo fazer Essa mecânica Nossa, mas aí Fudeu, galera Usa Usa em tudo Ok, lei Nossa senhora A fixação Tá no homem roxo Tô correndo É, já próximo Já mira no pau É, não é a gente Não vai dar Tá no druida Ai, druida Mata os cara aqui Mata os cara É É, gente Infelizmente Eu não Não sei Tem lust pro último boss Ai, eu sou lerdo Eu sou lerdo Eu tô fazendo porcentagem Então o 10 já valeu Pelo grupinho Ai, caralho Agora já era meu Valeu Pelo grupinho Uma porra Vai marcar o direito Ô, Biel Você tá muito longe Com o boy Mas, mas Chega Não faz tanta diferença Não faz diferença nenhuma Chega até o final Agora vai chegar A gente tá fazendo Isso aqui pra combar Pra meus bichos bater Só que eu vou morrer aqui Não bug, não morro Pule o bicho Ah, se eles conseguirem Que eu vou tentar resistir Ai, ai, ai Ah, morri Que cu, velho Eu não vejo essa desgraça Não vai dar fuga agora Com o puxinho retirando Deixa eu dar outro bicho de perto Nossa, vai vir 3 Não vai ser que nem fudendo Levantei o Rui Nem fudendo que eu ganho isso aqui Vou botar um resistência mágica aí Pra você ficar feliz Ok, então Eu morri Ah, eu não sei O que eu tomei não Esse boss é chato, hein, mano Devia ter lustrado aqui mesmo Lá em cima É mais de boa De controlar a luta Mas aqui não tinha erro também A gente que pagou Nossa, mano Eu nem vou ser T-S-B-Rest, não Nossa, para morrer Dá para ficar longe do bagulho não, mano O bagulho só pega em DPS O que o Healer falou? Ele não falou nada Ele manda um Ele vai querer terminar, eu acho Também, né Já chegou até aqui É O último boss é o mais de boa Pega o disso, né Aqui? Eu acho que sim, né Eu conto pro Rui Vocês contam que o último boss é o piorzinho Por que que é o pior? Você vai entender Eu acho que isso aqui é pior Eu também acho Os dois são Mas o que que eu sei, né O último boss é criar um filme Não, é De boa É, não vou chegar até Eu sou leve demais Então já fica pra lá Buceta Meu Deus do céu Que lado do boss agora Você vai falar O novo de orgulho dessa hora Ainda vou posturar Seu cadáver Por que que errou? Não é possível Vocês são muito ruim de mira Sou mesmo Não joga FPS Assim Eu vou resetar isso aqui Vou resetar Parei de estancar Não, sério Eu não tô clicando no mouse Eu parei Só reset isso aqui Vé não, ó Aí, ó O primeiro erro Foi que a hora que foi no CESA Eu tava na frente sem querer, véi Aí o bagulho me puxou, véi Eu fiquei quietinho Falei, ah, não vou falar Eu não vejo tantas partes sobre você Eu não vejo tantas partes sobre você Eu já sei agora Eu não vejo Ai, foda-me Falei, caralho O Zé O Zé pergunta Caralho, por que que errou? E eu lá sendo rocado, mano Falei, nossa senhora Ah, eu não vejo, cara Os bagulho Eu não sei porquê Eu não vejo, mano Eu não vejo Por que que errou Não, por que que errou? Ele é certão Coloquei certão Eu falei Nossa, mãe O bagulho me puxou Que doideira Deixa o boys aqui mais perto Porque é mais fácil A gente acertar, tá ligado? E mãe, pode ser puxado também Pelo amor de Deus, véi Não Não desista de nós, Pug Não desista, Pug Nossa senhora, véi O Pug tá começando a lembrar Por que que ele não jogava comigo Estou doido Não, eu tô lembrando Por que que eu odiava Fazer meme mais com o Zyfe Ele só sabe fazer raid Eu só sei fazer raid Aí, mano Agora Cês tão tirando meu habitat na lateral Que é Como? Focou? Aí, não fui eu agora, não Foi o Zyfe Foi o Zyfe Foi o Zyfe Eu tô com 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 o Zyfe Mano, tá bugado Pug deus Sai daí Lúcia, porra Lúcia, Lúcia, Lúcia 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 Nossa senhora Agora eu joguei Vai tomar no cu Aí, eu vou morrer Eu não vejo bagulho no chão Não vejo nada Já mira no palco Eu nem to saindo Um gordão hookou o outro Tem que matar um gordão aqui Mata o gordão, mata o gordão Tem 3 gordos, porra Então, mata o gordão Tem que ter mais gordos Nossa, o healer também não ta tirando os bagulho O healer é só botar uma skill nessa porra É rapaziada, acho que a gente vai atacar desse boss aqui não Eu também acho que não Foi boa Foi boa Demorou velho Foi boa Foi boas trás Boas trás É uma progressão, né mano É prog Shadowlands saiu ontem Que manda que o meu mog é lindo, porra Esse é o que importa É isso E aí, porra, que bora de novo depois? Não, vai se fuder, porra É uma linha reta Você sabe que seu boneco é uma porta pra andar E tu fica 2km do bagulho Mano, mas eu trollei muito também, velho A hora que o Zef colocou o bagulho na reta Falou, não, agora vai O gancho foi bem Por que que é ruim? Peta, ué Ué Muito bom Foi boa, foi boa He he